Olá, acadêmicos do curso de Pedagogia, eu sou o professor João Carlos Corso e vou trabalhar com vocês a disciplina de Filosofia da Educação II, na qual a gente vai desenvolver toda uma reflexão a respeito da educação brasileira, como a filosofia esteve também aí amparando e ajudando a pensar o processo educativo no Brasil historicamente. Neste momento vamos refletir um pouco sobre a questão dos jesuítas, então como que os jesuítas foram importantes no processo educativo do nosso Brasil. Nós precisamos pensar que a educação brasileira teve praticamente todo o período colonial muita influência da igreja, nós precisamos entender que a igreja e o Estado tinham inclusive um contrato que chamava-se padroado e o importante foi o trabalho dos jesuítas que vieram para a América, não só para o Brasil, mas para toda a América, para trabalhar com a catequese. E essa catequese se tornou talvez a principal atividade educativa que nós tivemos no Brasil. E o que nos faz pensar é que ela se tornou extremamente importante, mas que a gente precisa refletir quais foram os princípios que sustentaram essa educação. Então é importante que vocês se aprofundem com o material que está disponível, mas que vocês pensem que essa educação ela tinha uma função, era uma função muitas vezes só de catequizar, e também que essa educação ela estava muito vinculada à perspectiva cristã. Então tem uma base tomista, tem uma base aristotélica, mas ela tem uma perspectiva muito nesse sentido de catequese. até que os jesuítas foram expulsos. Então aí nós temos uma mudança e aí é o que a gente vai ver no próximo toque. Música 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 Música